Essa é a carga de cigarros que foi apreendida em Iguatú e que está saindo agora da Delegacia de Polícia Civil de Iguatú. O inspetor Marcelo, fala para os internautas para onde está indo essa carga de cigarros. Bom, Perinho, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Liberdade. Após ser feita a apreensão de todo esse material, de todo esse cigarro, foi tomado o termo de depoimento das pessoas que se encontravam no local, da pessoa que se diz responsável pela carga. O doutor Jornal Filipe Segueróis tomando realmente todos esses depoimentos, oficializou a Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro e por ofício essa carga está sendo encaminhada até aquele departamento para dar continuidade ao procedimento, já que é de competência da Polícia Federal. Então a carga está indo agora para Juazeiro, para a sede da Polícia Federal em Juazeiro do Norte.